Olá, nesta quinta-feira santa, rezemos pelas ocações, rezemos pelos sacerdotes, é o dia da instituição da Eucaristia, aconteceu a benção dos santos olhos, do crismo, do batismo, da unção dos enfermos nas nossas catedrais ao longo dessa semana e na maioria no dia de hoje, na manhã de hoje. E à noite temos na quinta-feira santa a grande proclamação, o mandato do amor, a instituição da Eucaristia, a proclamação de Jesus como servo fiel e humilde que veio para nos resgatar. Participe com sua família, é um tríduo pascal, imagine um dia que começa hoje e se encerra somente no sábado da ressurreição, no sábado de páscoa ou domingo de manhã, domingo de madrugada, na ressurreição de Jesus, um único dia. Tanto é que sexta-feira santa nós não celebramos a missa, é como se fosse pelo reviver os atos da paixão salvadora de Jesus, um único dia. Quinta-feira santa, mandato do amor, a entrega de Jesus na cruz e sua santa ressurreição. É dia de estar com sua família hoje em adoração a Jesus Eucarístico. Tchau. Tchau. Tchau.